Gente, 99 funcionários é um número que apareceu nessa matéria aqui. Ele é o que? Ele é um senador? Ele é um deputado? É o que, Maria? É senador. É incrível como a gente não conhece os senadores, né? Puxa, eu nunca vi esse senador, nunca vi. Mas conte-me mais sobre ele, Maria. Neto, a reportagem da Veja que saiu hoje diz o seguinte, olha, teto de gastos, enxugamento da máquina pública, arrocho econômico. Receituário defendido por parlamentares por controlar as contas públicas parece não valer dentro do próprio Congresso. É o caso do senador Hélio José, recordista. José emprega nada menos que 99 funcionários. Destes, 59 estão somente em seu gabinete, enquanto os outros 40 ficam lotados no escritório. Cinco são efetivados com salário de 27 mil a 37 mil reais. Outros 50 são comissionados, ganhando entre 3 mil e 300 a 23 mil reais. E quatro são terceirizados, não tendo seus rendimentos divulgados. Os dados fazem parte de um levantamento exclusivo feito pelo ranking dos políticos. Gente, são 99 funcionários que não estão ganhando milão por mês, que nem o senhor ganha. Olha a média de salário que vai de 3 mil. O que ganha menos, né, ganha 3 mil e 300. E o que ganha mais, 37 mil, gente. O que a gente fala desse país? Você acha que realmente um parlamentar precisa de 99 pessoas? Fala a verdade, meu povo. Hã? Fala a verdade. Tem profissão que já nem existe mais, como cobrador de ônibus. Agora o parlamentar necessita de 99 funcionários. Dando aí, né, olha só. Todos pagos com dinheiro público. Todos pagos, matéria da Veja, parabéns a Veja. Todos pagos com dinheiro público. Dá pra gente não questionar isso e achar isso um absurdo? Num país onde nós estamos vivendo uma crise, onde o governo fala que vai mexer na aposentadoria, do coitado do trabalhador que ganha 1.200 por mês? Quando muito. Não é uma... Não é algo pra gente falar assim, pelo amor de Deus, por que a gente não é que nem a Suécia? Onde o político não ganhar. O político não tem salário na Suécia. Eu tô falando uma coisa errada? De achar o absurdo que um parlamentar tenha 99 funcionários? Hã? Quando a gente precisa de mais médicos nos hospitais? Já pensou se essa maneira de se pensar, um gabinete com essa quantidade, um parlamentar com essa quantidade, se fosse o mesmo critério pra gente ver um hospital, quantos médicos estariam atendendo em cada posto de saúde, no Sistema Único de Saúde? Pelo menos 15 pra cada posto. Não é? Se o parlamentar tem direito a 99 funcionários pra atendê-lo e atender aos seus... Vou falar eleitor, porque o parlamentar tá lá pra atender todo mundo, né? Por que que um posto de saúde não pode ter 15 médicos atendendo no mesmo horário? Hã? Ou melhor, por que que a gente não pode ter uma viatura pra cada bairro? Quer dizer, pra cada três ruas. Porque pra cada bairro... Já é muito. Não é? Qual que é o Brasil que a gente quer? Deixa eu colocar a segurada. Qual o Brasil que eu tô esperando? É um Brasil que não tenha mais isso aqui, ó. Vou pegar o celular e vou fazer um filminho. O Brasil que eu quero é que não tenha mais isso, pelo amor de Deus. Que eu tô cansado de pagar. Tô cansado de pagar. 99 funcionários. A gente... Você que é empresário... Sabe quanto custa pro senhor ter dois funcionários a mais? Sabe. O senhor sabe quanto custa pro senhor ter três funcionários a mais aí no seu estabelecimento? O quanto o senhor paga pro governo? O quanto o senhor paga de... Paga o dobro de imposto pra ter um funcionário pra gerar emprego? Não é esse Brasil que eu quero. Eu não quero mais esse Brasil. O duro... Que quem pode mudar isso, sabe quem é? A fada madrinha. Não. Só quem pode mudar isso daqui... São eles. São eles. Olha que coisa, rapaz. O voto deveria ser... Isso é sonho meu, né? Já pensou se o seu voto fosse... Porque falam que o voto é uma arma. Eu acho que não é uma arma. Aliás, eu acho que é uma arma apontada pra nós. Aí sim. O voto é uma arma. Sabe o que? Desculpa. O voto é uma arma apontada pra sua cabeça. O voto seria uma arma se no meio, no meio do jogo, eu falasse assim, ó... Eu quero me manifestar. Tira o meu voto a quem eu votei. Eu desconto o meu voto. Não quero mais. Já pensou político perdendo emprego? Hã? Já pensou se eu falasse assim... O quê? Você correu com uma mala no meio da rua? Você, ó... Roubou a merenda? Eu não quero mais o meu voto com você. E você tiraria o seu voto. Já pensou que ia acontecer, gente? Ia ter político fazendo coisa certa, né? Tem político que faz coisa certa. Tem. Tô falando dos vagabundos. Ah, ia fazer coisa certa. Ia fazer coisa certa, né? Já pensou? O quê? Você tá gastando tudo isso? Meu voto não é mais seu. Pode devolver. Eu pego de volta o voto. Já pensou? Sabe quando? Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Eu poder tirar meu voto? Nunca vai acontecer. Jamais.